Fala galera, bem-vindos! Nesse vídeo vou mostrar uma speed art de futebol, feita pelo celular, inspirada na final da Champions League em 2024. Aqui nesse canal tem centenas de tutoriais onde eu mostro em detalhes como fazer edições desse tipo. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo. Pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu. Tchau.